Hoje é dia 21 de setembro, dia de luta da pessoa com deficiência e por isso crianças e adolescentes que fazem parte dos programas de assistência social de Três Lagoas estão visitando um laboratório adaptado do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul. O espaço é voltado para quem é PCD, também tem a finalidade de auxiliá-lo na inserção de mercado de trabalho. A reportagem da Tati Simon. Aos 13 anos de idade, o José Gabriel já sabe qual profissão quer seguir. Eu quero ser um criador de jogos, criar um jogo. Eu jogo fangames de pessoas que podem já ter estudado nessa escola, porque eles são só uma pessoa fazendo um jogo e são jogos de profissionais, pessoas profissionais. E você quer se tornar uma delas. O soldado França, como é conhecido entre os amigos no projeto do Pelotão Mirim, gosta deste universo da tecnologia e dos games. Ficou encantado com a visita que fez no campus do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul. Eu vi uma sala de desenho no computador, computação de desenho também. E você ficou interessado? Fiquei. Eu achei bem legal as coisas que eu vi de pessoas com deficiência, as coisas que eu gostei. O José é um dos cinco alunos dos projetos sociais de Três Lagos que passaram por essa visita no IFMS nesta terça-feira. A data não foi escolhida à toa. É que nesta quarta, dia 21 de setembro, é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. E o França possui TDH, sigla de Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade. O distúrbio atinge a mais de dois milhões de brasileiros. É por isso que falar sobre inclusão é sempre necessário, como aponta a professora do Pelotão Mirim, Mônica Martins. Eu acho importante para ele estar convivendo, vivenciando, fazendo essa visita, matando a curiosidade deles que eles têm. Ele estava ansioso para essa visita, saber como é que era tudo. Então, foi muito importante para ele, ele conheceu, está vivenciando, vendo de pertinho. O IFMS possui desde junho deste ano o Laboratório de Projetos para Necessidades Específicas. Conforme a professora de Libras, Angélica Xavier, o local é equipado com teclado em braile e teclado ampliado, para pessoas com deficiência visual. Possui também teclado em colmeia, que auxilia quem tem pouca coordenação motora ou mobilidade reduzida nos membros superiores. Esse laboratório foi construído especificamente para pessoa com deficiência, né? Pensando em projetos que serão elaborados futuramente com os estudantes do IFMS, seja público interno ou externo. Qualquer pessoa que tem interesse em desenvolver um projeto que seja voltado com esse foco, então é aberto as portas para esse desenvolvimento. Foi criado um projeto para a pessoa com deficiência, para que eles sejam incluídos no mercado de trabalho. Com foco na inclusão da pessoa com deficiência dentro do mercado de trabalho, é que esta sala equipada com uma caixa registradora funciona dentro do IFMS de Três Lagoas. Há uma balança, um leitor de código de barras, o próprio caixa e também a maquininha de cartão de crédito. É que foi observado que supermercados e comércio em geral são os estabelecimentos que mais absorvem pessoas PCD. No entanto, essas pessoas possuem certa dificuldade na hora de chegar no mercado de trabalho. Por isso, antes elas serão aqui preparadas. O IFMS se organiza para no próximo semestre iniciar uma nova turma para preparar e colocar no mercado de trabalho Três Lagoense. Dessa verba foi construído um laboratório lá no município de Costa Rica para que desse continuidade a esse projeto. É um laboratório de informática acessível. Lá tem teclados em colmeia, tem teclados mouse adaptado, justamente para que pudessem eles darem continuidade lá. O restante do recurso, que eram os materiais para operador de caixa e alguns teclados em braile, teclados ampliado, então ficaram aqui para que nós pudéssemos dar continuidade. É auxiliar essas pessoas e formar essas pessoas para que elas consigam entrar no mercado de trabalho. O laboratório integra o projeto Formação para inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, desenvolvido pelo próprio campus. No local, podem ser atendidos até 12 alunos por turma. A previsão é de que sejam oferecidos os cursos de informática básica e operador de caixa para pessoas com deficiência no próximo ano.